Bom, quem acha que eu sou transgressora foi quem me convidou pra fazer essa mesa, né? Eu tenho isso, já é embutido no que eu sou, no que eu faço, é esse o jeito que eu lido com o mundo, lido com as coisas, é o jeito que eu escrevo, é o jeito que eu ajo em todas as situações da minha vida. Então, é esse caminho de realmente ser protagonista da própria vida e de não aceitar nenhum papel pré-conseguido por ninguém, né? Eu mando em mim e só eu escolho em mim. E tu coloca isso na tua literatura de uma maneira muito clara? Eu escolho em absolutamente tudo que eu faço, até na comida que eu faço, deve sair disso, assim, então... É inevitável, eu contamino tudo com esse... é isso que eu faço, assim. Uma das coisas que tu falaste lá foi sobre essa questão da anti-heroína. O que seria essa anti-heroína, já que ela não é nem vilã e nem a virgem pura? A anti-heroína, ela é movida por uma... talvez uma... movida por uma motivação, é difícil, né? Mas ela é motivada por algo que não é necessariamente virtuoso. Não é para fazer o bem, talvez um desejo egoísta, mas não é qualquer coisa ou mal. Só não é uma coisa altruísta e virtuosa. Tu enxerga isso na literatura brasileira? Não. Eu enxergo isso na literatura de algumas mulheres que eu citei, da Carla da Silva, da Casa de Rios... Mas é muito difícil encontrar, assim, porque acaba que sendo sempre o almoço em original ou a vilã. É difícil.